Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de ciência dos materiais. Hoje a gente vai estar fazendo uma análise da deformação, agora com base no módulo de elasticidade. A gente fez no último vídeo, levando em consideração o comprimento inicial e comprimento final. E a gente encontrou justamente esse resultado e a gente vai fazer pelo módulo de elasticidade, que é, teoricamente, para encontrar o mesmo valor. No caso, para fazer esse cálculo com o módulo de elasticidade, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que justamente, vou colocar aqui a ideia referente da deformação, a gente vai pegar a força aplicada ao ensaio, no caso a força aplicada foi de 160 kN, com base na tensão. Ou seja, essa força aplicada de 160 kN, ela gerou uma tensão superficial de 413,16 MPa. Então, a gente vai ter essa tensão com base na força aplicada, que é de 413,16 MPa. Então, já vou colocar aqui, 413,16 MPa. E a gente vai dividir justamente esse valor pelo módulo de elasticidade, que no caso é 180 mil MPa. Então, dividir um pelo outro. Então, fazendo essa divisão de 413,16 MPa por 180 mil, a gente vai encontrar exatamente esse valor aqui, 0,0023. Aproximadamente é 0,0023. Ou seja, veja que o valor, ele corresponde à deformação. E aí, no caso, o que a gente precisa fazer? A mesma relação de unidade, você multiplica pela porcentagem, ou seja, 0,023 multiplicado por 100 vai dar uma taxa de deformação de 0,23%. Ou seja, esse 0,23%, lembrando que, nesse caso, se a gente for fazer pelo módulo de elasticidade, é justamente porque a gente não tem o comprimento final. Ou seja, a gente tem o comprimento inicial, que, nesse caso, não vai ter interferência na ação, e a gente tem a força aplicada na área. Com essa força aplicada na área, a gente justamente vai ter a tensão aqui em MPa. Ou seja, a gente tem a tensão aplicada e tem o módulo de elasticidade. E tem o comprimento inicial, a gente não tem o comprimento final. Ou seja, supondo que a gente não tenha o comprimento final, você tem como saber o comprimento final com base nesse cálculo. Então, 0,23% do comprimento inicial, que é 65 milímetros, vai representar quanto? Então, nesse caso aí, 0,23%, a gente multiplicando por 65 e dividindo por 100, vai dar exatamente, aproximadamente, 0,1495. Ou seja, dá aproximadamente 0,15 milímetros. Então, pegando 65 menos 0,1495, a gente vai ter exatamente 64,85 milímetros, aproximadamente. Você fazendo a subtração de um pelo outro, você vai encontrar 64,8505. Mas aí, arredondando, vai dar justamente 64,85. Então, veja que os valores ficaram equivalentes. Então, esse comprimento final que a gente encontrou pelo módulo de elasticidade está igual ao comprimento final indicado logo no início. Então, o uso do módulo de elasticidade facilita muito quando você ainda não tem o comprimento final. Saber qual vai ser a taxa de deformação esperada com base nessa aplicação. Tá bom? No próximo vídeo, a gente vai fazer um cálculo relativo à aplicação da força máxima, que é justamente para saber o limite de resistência do material. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu! Tchau!